Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um hashtag Andressa Responde. E aqui eu respondo para vocês algumas das perguntas que vocês vão me enviando aí usando o hashtag Andressa Responde nos posts do feed do Instagram ou enfim por qualquer outro veículo aí. A pergunta de hoje é da Ellen e ela pergunta com relação a marcas autorais, moda autoral. A gente vem falando muito sobre isso aí de palestras que eu dou aqui para o Curitiba. A Ellen é daqui de Curitiba, eu conheço ela pessoalmente também e em outros posts que eu venho colocando aqui no feed, no Facebook também e também no YouTube. Eu falo bastante sobre moda autoral, como ter uma marca autoral, o que é uma marca autoral? É quando você mesmo faz o seu próprio design e acaba também muitas vezes confeccionando o seu próprio produto, que é diferente de um escritório grande, cheio de estilistas e designers fazendo certos produtos, muitas vezes baseados nas tendências ou em compras de produtos de marcas famosas, por exemplo, e terceirizando essa confecção para um lugar distante, muitas vezes bem deslocado de onde é o espaço original. As marcas autorais, elas tendem a fazer um design muito mais atemporal, não relacionado a tendências, por exemplo, e tendem a confeccionar ali mesmo no seu espaço de criação e de venda ou muito próximo, ou seja, você terceiriza essa confecção, mas com alguém muito próximo que está aí apoiando você mesmo nos designs. Então, o estilista está também ali bem presente na confecção de cada uma das peças, tá? E isso é um movimento que vem crescendo muito, principalmente aqui em Curitiba, onde eu estou, eu sou muito próximo disso, eu acho um movimento muito bacana, para quem me conhece sabe que eu apoio bastante comprar de quem faz, o comércio local e tudo mais. E a gente tem visto aí uma moda muito bacana, bem diferenciada do que tem por aí no mercado mesmo internacional e principalmente também de marcas grandes que acaba, querendo ou não, né? Tendo aí um padrão bem homogêneo, digamos assim. Então, para uma moda um pouco mais diferenciada e que não segue necessariamente tendências temporais, a moda autoral é um movimento muito bacana. A pergunta da Ellen foi, como estilista de marca autoral, é muito difícil encontrar costureiras que entendem e executam as peças corretamente? E a minha resposta para a Ellen é a seguinte, olha, eu venho vendo também esse movimento crescer, que são o quê? Costureiras como aquelas que a gente via antigamente, né? Quando, não sei, nossas mães, nossas tias mandavam fazer uma roupa que não necessariamente era uma roupa de festa, né? Como é tradicional aqui no Brasil ainda, esse movimento de você mandar fazer, digamos assim, um vestido para uma festa ou um evento. Então, olha, um tempo atrás, né? Algumas décadas atrás, mostrando aqui um pouco da minha idade, existiam, né? As costureiras que faziam roupas casuais mesmo, roupas normais que as pessoas preferiam fazer sob medida. Olha quem tá aqui e veio dar um oi à tequila. Tequila veio escalar. Retornando ao vídeo. Tequila vai pular em mim daqui a pouco. Então, o que acontece? Muitas dessas costureiras locais, elas podem sim atender um briefing, tá? E também a gente vem vendo novos tipos de costureiras, né? Costureiras justamente voltadas aí para esse mercado de moda autoral, que são costureiras mais modernas, mais jovens, que estão muito engajadas em produzir para vários tipos de marca e não necessariamente elas querem ter uma marca, né? Como os estilistas querem, por exemplo. Então, é muito bacana ter essa contribuição, essa colaboração juntos. Então, uma pessoa na criação, tendo uma pessoa que confia para confeccionar as suas peças. Eu diria que não é difícil de encontrar, mas complementando a sua pergunta, que entendam e executem as suas peças. Aí que eu diria que tá o maior desafio. Então, encontrar costureiras, você vai tender a encontrar de todos os perfis, como executar, entender suas peças e executar. Aí vai entrar, sim, muito do seu talento na construção da sua ficha técnica, né? Que seja do seu desenho, de referências que você tem que dar para essa costureira, dependendo se for um acabamento diferenciado. É interessante você ter um recorte disso, uma imagem, o mesmo pedaço de alguma peça que você tirou de referência, algum aviamento, algum tipo de acabamento para ela entender como que é executado isso. Porque algumas coisas de modo autoral são e devem ser diferenciadas e não é comum as pessoas aprenderem, enfim, numa habilidade de corte e costura comum. Então, você dando o máximo de referências, uma ficha técnica bem completa e, principalmente, estando próxima dessa pessoa, tá? Então, mesmo empresa grande, marca grande, a gente precisa fazer isso, tá? Não existe, é muito raro. Eu, na verdade, na minha experiência, mesmo em marca grande, eu não... É muito difícil você ter sucesso num produto bom, numa execução boa, sem um contato constante com os seus fornecedores. Seja a confecção ou os fornecedores que estão pilotando ou mesmo os que estão produzindo o estoque completo em massa. Então, esse acompanhamento de como que tá ficando, fazendo fazer uma prova dessas roupas, né? É muito importante você fazer uma prova. Então, definir qual vai ser o tamanho da piloto que você vai fazer. Se vai ser um P ou um M, ou mesmo um G. Quem vai ser a pessoa que vai sempre provar as suas peças para você ter uma consistência de modelagem? Digamos que você tenha mais de uma costureira produzindo as suas peças. As marcas autorais têm muito essa dificuldade onde o estoque, que é feito por pessoas diferentes, cada um deles veste de uma forma diferente. Isso dificulta a comercialização muito. Quer dizer, você vai ter muita dificuldade de vender online ou no Instagram. Assim, uma vez a pessoa comprou uma calça P, outra vez ela teve que comprar uma G ou uma M. E isso se dá por conta da inconsistência da mão de quem tá fazendo. Então, o responsável pela qualidade e a mão, né, da costura, dos acabamentos e da modelagem tem que ser, no fim das contas, o estilista. Mesmo se você não tem uma formação, que não é seu caso, a Ellen, eu sei que tá cursando aí design de moda, mas existem muitos designers de modo autoral que não necessariamente têm a formação de estilista, é essa a formação mais técnica. Mas o acompanhamento, se você está desenhando uma roupa, você deve saber, ou um acessório, né, um calçado, enfim, ou uma bolsa, você deve saber o que você tá buscando com aquela roupa, como que ela deve vestir. Então, por exemplo, se você é um homem e você é um estilista de uma marca de modo autoral, você deve definir uma pessoa da sua confiança, uma amiga, uma irmã, alguma coisa que seja lá um tamanho P, ou um M, ou um G, enfim, o que você vai definir, que vai provar as suas pilotos. E a gente vai ter que buscar esse feedback honesto da pessoa que tá usando a roupa, passar esse feedback e fazer essa gestão das pessoas que estão confeccionando pra você, tá? Um próximo passo pode ser, à medida que você vai crescendo, de fato, aí, contratar e formar, né, uma equipe de confecção e costura que vão atender ao seu formato de trabalhar, às suas necessidades e vão absorver como é, né, a sua mão, como eu diria assim, certo? Então, pra resumir, você tem sim que acompanhar as pessoas, achar não é o difícil, vai ser o acompanhar e o manter, e manter um padrão de qualidade, que quem é o responsável disso, no fim das contas, vai ser o estilista ou o dono da marca, porque é o seu nome que tá ali e é isso que os clientes vão ver e eles vão perceber quando tem uma inconsistência, tá? Então, muito importante buscar sempre a qualidade, a modelagem e a consistência na expectativa, né, da qualidade dos seus produtos e você vai conseguir isso com essa gestão dos seus colaboradores, seus fornecedores e da confecção, certo? Espero que tenha ajudado, a gente fica por aqui e se você também quiser fazer uma pergunta aqui pro hashtag Andressa Responde, você pode comentar aqui nesse vídeo, usando o hashtag Andressa Responde ou em qualquer post meu do feed, seja do Instagram ou do Facebook, ou entrar em contato comigo por qualquer outra forma, como o direct, por exemplo, certo?